Gente, a gente tá saindo aqui e olha a quantidade de malas das crianças. Vai, que me leva. Ah, vou me levar. Mais esse. E agora a gente tá indo pra onde, gente? Vista Ways. A Cá, melhor condomínio. Vista Ways, a menina. E aí, gente? Aqui é a Anaí. Finalmente, eu tô muito feliz em dizer isso, que hoje é dia 4 de dezembro. Dia oficialmente que começa o nosso programa. E eu tô aqui com as meninas que estavam no hotel comigo. Oi. E a gente tá aqui com o Uber, a gente tá indo pro nosso condomínio agora. Oi. Como você chama? João. A gente tá aqui com o João, ele é brasileiro. A gente deu a sorte de pegar o Uber brasileiro, ele tá levando a gente pro condomínio agora. E é isso, é muito difícil acreditar o ano inteiro, gente, nesse processo louco que é pra vir pra Disney. Mas, finalmente a gente tá aqui e a ficha ainda não caiu. Eu não sei a de vocês, a minha ficha não caiu. Eu acho que vai cair. A gente acabou de pegar o Uber brasileiro, você quer que o Caioca já... Sim, a gente não consegue se sentir no Brasil nunca, nunca. A gente só come no lugar brasileiro, só vê brasileiro. Mas, enfim, a gente tá indo pro condomínio agora. Eu acho que vai cair a ficha quando pisar, assim, na minha... No meu quarto, não sei. Enfim, eu vou mostrando pra vocês. Essa semana a gente vai ter vários treinamentos, várias coisas da Disney. Muita coisa a gente não pode gravar, então eu não sei como é que vai ser aí o resto do vídeo. Mas, é isso. Eu vou mostrar agora, a gente tá chegando no condomínio. E... É isso, gente. 4 de dezembro, né? Que loucura. Finalmente. Gente, vídeo pra gente assistir no último dia do programa. Gente, hoje é o primeiro dia do programa. A gente tá indo aqui, ó. Itinerary, entendeu? É o nosso segundo, terceiro dia aqui. E aí, é isso. Tô muito ansiosa. Não estou hoje, não. Eu ia ansiosa. Mas agora é só pra vocês. Palavras para o último dia do programa. Pra gente assistir. Eu tô, tipo, quietinha na minha canção. Eu tô começando a caiar. A ficha tá acordeu um pouquinho. A minha ficha tá começando a caiar de falar agora, real. Tô começando a ficar acelerado, assim. Ansiedade. Tô aqui, super pra não falar. Ansiedade. Deixa a gente filmar, fala se faz palá. Gente, hoje é o primeiro dia. E eu tenho um pouco daquela ansiedade reversa, tipo... Eu não quero que chegue pra não ter que terminar. Porque eu tenho certeza que o último vídeo que eu postar aqui, eu vou estar chorando muito, muito. Tipo, é muita loucura pensar tudo que a gente vai passar nos próximos três meses, assim. Sim. E eu não sei, não caiu a ficha. Tipo, eu não tô conseguindo. Eu sei lá, parece que eu tô de férias aqui em Orlando. Tá muito estranho. E não sei mais do que falar. Corta. Ai, gente, não tô acreditando nisso. Meu Deus do céu. Gente, chegamos aqui no nosso condomínio. Agora a gente tá indo pro front desk fazer o nosso check-in. O Uber não pode entrar até ali. Ele só pode deixar a gente na frente. Então a gente tá indo tudo a pé com as nossas malas aqui. E é isso. Eu vou mostrando aqui um pouquinho do condomínio pra vocês. Rumi, manda um oi. Ai, gente, a gente tá chegando, sério. Gente, olha a minha Rumi maravilhosa oficialmente. Amém. Ai, eu tô muito orgulhosa. Minha cara aqui já tô suada, tá um calorão. Mas deu tudo certo. Eu não sei o que falar. Eu só tô aqui, tipo, emocionada, emocionada. Meu Deus. Foi bem rapidinho, não tinha fila. Então agora a gente entra pra nossa casinha. Gente, é esse. Tô tanto quanto nervosa de entrar aqui. Não tô sabendo lidar. Não tô sabendo muito o que fazer, não. Tô meio me treinando. Esse é o que meus sonhos são lançados. Esse é o que meus sonhos são lançados. Irre, não, Xin, não. E aí, você, eu tô com medo. Por quê? Aí, tá. Aqui. 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 Gente, hoje é dia 7 de dezembro, e hoje oficialmente a gente vai virar castmembers da Disney. A gente tá chegando aqui no Traditions, que é... Enfim, eu não vou contar muito o que é agora, porque também não sabemos, assim. Mas é o dia da lavagem cerebral que a Disney faz. E a gente tá chegando aqui no Disney University, que é onde vai ser o Traditions. E eu tô muito feliz, eu não sei o que esperar, a ficha tá caindo. É hoje que começa tudo, e ai meu Deus, eu vou mostrar tudo pra vocês. E estamos chegando aqui nesse Disney University. Meu Deus, olha onde estamos chegando. Não sei nem expressar o que eu tô sentindo, sério, que é absurdo, absurdo. Depois a gente vê tanta foto de tanta gente aqui nesse lugar. Agora é nossa vez, estamos entrando aqui, meu Deus do céu, meu Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, agora já estamos aqui dentro da Disney University e eles estão conferindo nosso passaporte para a gente não pôr ainda entrar na sala. Nós temos uma luz aqui bem linda, então vamos gravar de novo. É eu mandando se gravar de novo. Gente, aqui fica passando o nome de todo mundo que está aqui na sala. E a gente está aqui esperando o nosso aparecer. Gente, o povo aqui focado, esperando o seu nome aparecer antes de ver. Eu estou nervosa, eu não quero roubar nada, a Giane me mandou o carro. Não faz isso, eu quero fechar aqui, eu quero subir na mão. Meu pai no telefone falou para mim, não faz nada que você não pode fazer. Eu falei, tá bom, vai ele. Mas faz tudo que você pode fazer. Obrigada. 3, 2, 1. E 1. Pausa para o lanche aqui no Traditions. Que Disney look Brasil. Gente, não estou sabendo nem lidar o que acabou de acontecer aqui. E agora, olha, nós estamos... Não sei se dá para ver. Estamos indo para o Magic Kingdom ver as 4 Keys da Disney em ação. Então, eu estou sabendo muito o que falar aqui. A Nath também está meio emocionada. Empolgadíssima com o negócio de orelha. E é isso, lá a gente não pode filmar nada no backstage. Mas, enfim, eu estou muito sem saber o que lhe dá. Gente, acabamos de entrar no Magic Kingdom da primeira vez com o Cash Game. Eu não estou sabendo nem o que falar, sério. Eu não estou sabendo nem o que falar. Gente, acabei de terminar o meu On With The Show Day. Que é o dia que... Primeiro dia de treinamento no parque, na minha work location. No meu lugar de trabalho, que eu vou trabalhar. E o meu... Então, olha onde estamos. Sim, estamos no Hollywood Studios. Vai ser a minha casinha pelos próximos 2 meses e meio. Eu estou muito, 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 muito feliz que eu vou trabalhar aqui. Meu Deus, eu estou olhando para essa tower, eu não estou acreditando. E eu vou trabalhar no Fantasmic. Aqui, eu sabia que eu ia trabalhar lá. A gente recebeu no meu schedule e eu estou muito feliz. Para quem não sabe o que é o Fantasmic, é o show de sem enramento aqui do Hollywood Studios. É maravilhoso. Muita gente prefere o Fantasmic do que o próprio Happy Life After, que é o show de fogos que tem no castelo do Magic Kingdom. É maravilhoso. Eu estou muito feliz que eu vou trabalhar lá. Mais feliz ainda que eu vou ter um horário fixo, diferente da maioria das pessoas que trabalham aqui na Disney. Então, eu vou trabalhar normalmente ou das 2h30, às 8h30, ou das 3h45, às 9h45. Depende da hora do show do dia e eu estou muito feliz. Enfim, né? Eu estou muito feliz. Não sei nem muito o que falar. Esse foi o primeiro vídeo. Tudo só está começando. O programa só está começando. Eu nem comecei ainda o meu treinamento oficial lá no Fantasmic. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Eu vou fazer muito vídeo, eu vou mostrar muita coisa. Então, comentem aqui o que vocês querem mais ver aqui na Disney. Vou ficar aqui terminando o meu final cake, que está maravilhoso. E se vocês querem ver as fotos da viagem, eu estou postando tudo lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui. E também no Stories, eu estou postando bastante coisa. Estou morrendo de vergonha fazendo uma linha blogueirinha no Instagram. Mas para tentar mostrar o máximo para vocês. E eu acho que é isso. Eu acho. Meu nome é Anaí. Esse foi mais um vídeo do canal. Beijinhos. E tchau. Gente, eu estou passada o quanto que isso é bom, sério. Eu, tipo... Não sei se você gostar. É, tipo, como se fosse uma... Uma massa, assim, de churros. Tipo, uma massa de churros com morango e sorvete é muito bom. Não tinha melhor jeito de comemorar. Nossa. Obrigado.